Na cidade de Tinnitville, a vida é fabricada de forma perfeita e a natureza a muito desaparecerá. Oi, Pat! Oi, Audrey! Quer ver um lance legal? Puxa, o que é isso? Árvores, de verdade! Elas cresciam por toda parte aqui. O que eu quero mais do que tudo no mundo inteiro é ver uma árvore viva de verdade. Dois criadores de meu malvado favorito. O que querem, cabeças de minhoca? Vejam o que está apontando. Afaste-se a sério. Então, quer saber o que aconteceu com as árvores? Eu não sabia que alguém ainda se importava. Eu sou assim. Um cara que ainda se importa. Tudo começou há muito tempo. Quando acidentalmente eu invoquei uma criatura mística tão antiga quanto o tempo. O Lorax. Ei! Você cortou essa árvore? O que é aquilo? Ai! Acho que foi ele. Hã? Hum... Em 2012 Precisa mudar como as coisas estão. Não vou te desapontar. Hum... Faça uma viagem. Sua cidade é muito bonita, Ted! Eu não consigo pensar num motivo para você querer sair de novo desta cidade! E mude o mundo. A menos que alguém como você se importe de montão, nada vai melhorar. Vai, não? A última semente de trúfala. Não importa o que ela é, mas sim o que pode se tornar. Ai! Manda ver, Ted! Uau! Eu podia te dar um beijo agora. Não temos tempo para isso. Não sei. A gente tem um tempo. O Lorax em busca da trúfala perdida. Então, quem convidou esse amendoim gigante peludo? Está me chamando de amendoim? Acerta essa tua cara! Oh, você não bateria numa mulher? Isso é uma mulher? Breve nos cinemas. Breve nos cinemas. RACIÇO